E olha, motoristas de aplicativo fizeram protesto hoje no centro da cidade, também na Zona Sul, contra um projeto de lei que cria regras para trabalhadores autônomos por plataforma. Eles também pedem menos descontos no valor do repasse e das corridas. A fila de carros evidencia a insatisfação da categoria. Os manifestantes pedem a alteração de um artigo em especial do projeto de lei complementar que regulamenta a atividade. O texto estabelece a remuneração mínima de R$ 32,10 por hora trabalhada. Para os motoristas de transporte por aplicativos, a medida pode levar à redução do repasse aplicado atualmente. Qualquer empresário vai ver, se eles falam para eu pagar o mínimo R$ 32, por que eu vou pagar mais? Para ele prestar o mesmo serviço. Então hoje, o nosso ganho mínimo no motorista da categoria X, ele ganha no mínimo R$ 40 a hora. O ideal seria R$ 50,60. O protesto teve início com a concentração no aterro do Flamengo, próximo ao aeroporto Santos Dumont, na Zona Sul. Depois, os motoristas seguiram para o centro do Rio. O comboio veio até este ponto, da Avenida Presidente Vargas, onde fica a sede de uma das empresas de transporte por aplicativo. Os manifestantes fecharam o trecho da via, pedindo melhores condições de trabalho e de remuneração. Se hoje passar essa pele do jeito que está, ela vai cobrar mais caro do passageiro, porque ela vai ter que pagar 20% de excesso de cada motorista. Ou seja, a corrida vai subir 20% e a gente vai ganhar menos e vai pagar mais. Onde que isso está bom para nós? Além dos ganhos, a segurança é mais um item que preocupa a categoria. Com o ato, os motoristas esperam sensibilizar a Câmara dos Deputados, responsável pela tramitação do projeto de lei complementar em Brasília.